Bom pessoal, essa daqui é a controladora Taro ZYXM, foi muito bem indicada, sendo uma placa muito boa, estável, e eu vou mostrar o que vem dentro da caixa dela e depois faço um outro vídeo com teste e tudo mais, então ela vem nessa caixinha, acompanha o kit completo, vou abrir ela aqui, então está aqui, GPS, PMU, LED, essa portinha USB para poder ligar no computador, e a controladora em si, além disso vem cabos e o cabo USB, bom, vou tirar aqui, está aqui o módulo de GPS, a conexão de todos eles, não sei se vai dar para ver bem, ele tem um risquinho aqui que não te deixa errar na hora de plugar, vamos ver se dá para ver, está vendo, então não tem como errar o encaixe para cima ou para baixo, isso facilita bastante, PMU, entrada da sua bateria e aqui as duas saídas, ela tem uma saída 12V e uma saída 5V, o LED, o USB, esse aqui é para facilitar na hora de você conectar no computador, ele já tem o dispositivo, e a controladora, que está aqui, a carcaça dela é metal, muito resistente, tem uma aparência muito bem acabada, ele tem aqui a entrada USB aqui em cima, gimbal, PMU, LED, embaixo aqui os motores de 1 até 8, do lado de cá os canais, auxiliar e GPS. Bom, basicamente é isso, eu agora preciso colocar em funcionamento para poder detalhar melhor e mostrar como é a configuração. então até lá.